Quando surge mais um shorts aqui palestrinista, eu visto algumas coisas antes, principalmente lá no canal do Amite, com aquela inserção do Geguarino quando disse que a questão do Aníbal Moreno, que ele trouxe uma forte notícia dos bastidores, que o jogador se sentiu mal psicologicamente no começo da temporada, e até pautou em sair do Palmeiras, pedir para sair do Palmeiras antes mesmo de estrear. Tudo isso com a dúvida ser uma situação que a gente tem que sempre pensar em paciência. Tivéssemos essa paciência, esse mesmo know-how que o Palmeiras está tendo agora na época do Menincial, o Menincial poderia ser um jogador de questões valorosas para nós. Nos tirou praticamente da Libertadores, será que o Atuesta não passou pelo mesmo problema? Mas tecnicamente também não entregava. Então a gente como palmeiras precisa ter muita paciência quando chega algum jovem. E pensar e repensar em ter tranquilidade na hora de cobrar. Tamo junto.